Muito bem, pessoal. Seguimos então com enfermidades bronquiais, falando agora sobre asma felina. Semelhante ao que ocorre em cães, onde a bronquite crônica canina é a principal enfermidade dos brônquios, a asma felina é também a principal enfermidade dos brônquios em gatos. E o que é a asma felina, professor? A asma felina também é caracterizada por uma inflamação das vias aéreas e é caracterizada fundamentalmente por três eventos patológicos. A hipertrofia das glândulas mucosas, que causam excesso de produção de muco, um edema da parede bronquial e, principalmente, uma contração da musculatura lisa da parede bronquial. Isso é uma diferença importante entre bronquite crônica e a asma felina, o evento de broncoespasmo. Esses três eventos patológicos em conjunto acabam por prejudicar, por obstruir o fluxo de ar dentro da via respiratória, causando o aprisionamento de ar dentro dos alvéolos e o comprometimento da hematose. Então, guardem bem no coração essas três características. Contração da musculatura lisa do brônquio, edema da parede bronquial, hipertrofia das glândulas mucosas. Bacana, pessoal? Esse desenho esquemático explica muito bem, define muito bem o processo fisiopatológico da asma. É um esquema de humano, mas a doença em humanos e em felinos é muito semelhante. Então, o que ocorre exatamente? Então, está aqui o desenho mostrando a estrutura normal com alvéolos e brônquio. Então, a gente vê aqui a musculatura lisa relaxada, normal, vias aéreas sem edema, sem nenhuma alteração, lúmen patente. Isso é o normal. O ar entra, o ar sai, sem maiores dificuldades. No felino asmático e na pessoa asmática, começa então a haver um processo inflamatório que causa um edema com o espessamento da parede bronquial, o que já contribui para uma diminuição da luz bronquial. Percebam que nesse momento ainda está relaxada a musculatura lisa, sem um broncoespasmo importante. Conforme a doença avança e se agrava, além do edema da parede, que se torna mais grave, há um excesso de produção de muco, então vejam o muco aqui dentro da via respiratória, e o evento de broncoespasmo, com contração da musculatura lisa bronquial. Quando você soma todos esses eventos, percebam que a passagem do ar ficou muito complicada. Mas pior do que isso, pessoal, na inspiração o ar até consegue passar um pouco. Mas quando o animal expira, o ar não consegue mais sair do alvéolo, e ele fica aprisionado dentro do alvéolo, causando um quadro que chamamos de hiperinsuflação. Após ocorrer a hematose, esse ar aqui fica viciado, repleto de gás carbônico, não há mais efetividade e eficiência da troca respiratória. Bacana, pessoal, então percebam os três eventos, causando comprometimento do fluxo de ar e aprisionamento de ar dentro do alvéolo. Bacana? Muito bem, aqui uma peça de necrópsia, mostrando justamente o pulmão de um gato gravemente asmático. Percebam que quase todo o pulmão está colapsado, e algumas áreas aqui estão enfisematosas, dilatadas pela presença do ar preso dentro das porções distais dos brômpios, nos alvéolos. Show? Bom, aspectos clínicos da asma felina. É uma doença que acomete entre 1 a 5% de toda a população felina, e é tipicamente uma doença de gato adulto jovem. Então, em geral, a manifestação é no animal de 4 ou 5 anos de idade, na imensa maioria das vezes. Não é uma doença esperada em gatos idosos, em pacientes geriátricos. Tá bom, pessoal? A forma crônica da doença é caracterizada por tosse intermitente, então que ela vem e vai ao longo do tempo, melhora e piora, em determinado momento ela pode se tornar contínua, tá, pessoal? Isso é bastante variável. Mas o mais importante é o componente de tosse crônica. Sendo bem sincero pra vocês, pessoal, Gato que tosse de forma crônica, na imensa maioria, mais de 90% dos casos provavelmente, vai ser asma felina. Claro, obedecendo essas características clínicas epidemiológicas. Animal sem sinais sistêmicos, alimentando bem, bem disposto, nessa faixa etária que eu comentei. Então, normalmente a tosse crônica, nesse contexto, representa a asma felina. Pode haver algum esforço expiratório. Então, como vimos na bronquite crônica canina, quando a dispneia ocorre, ela é do tipo expiratório. E, como eu disse, frequentemente esse quadro, ele é de longo termo. Ou seja, o animal já vem com essa característica muitas vezes há semanas, há meses, quiçá há anos com essa característica de tosse, tá? Então, é muito comum a gente receber esse tipo de quadro clínico para atendimento. Mas, contudo, todavia, entretanto, existe a forma aguda da doença, também conhecida como estado de mal asmático. E aqueles aí na sala de vocês que são asmáticos, sabem do que eu estou falando. É um quadro extremamente perigoso que causa uma intensa angústia respiratória. Então, a característica é a distrição respiratória, caracterizada por um esforço expiratório intenso, então, dispneia do tipo expiratória. O animal está com a boca aberta para respirar. E a gente costuma dizer que gato com boca aberta, morte iminente, é um quadro muito grave e que deve ser tratado, deve haver intervenção imediata. Ortopneia, então, posição para melhorar o fluxo respiratório, com braços abertos, cotovelos abduzidos, narinas dilatando, pescoço esticado, posição de ortopneia. Pode ocorrer cianose, então, nos quadros mais graves, então, a mucosa ficar azulada. E do ponto de vista de exame físico, a presença de creptação e sibilos, que vocês já sabem o que é, porque viram a aula de bronquite crônica canino. Não é obrigatório que o animal tenha estado de mal asmático, ele pode se apresentar apenas com forma crônica da doença, apenas com a tosse intermitente, como comentamos anteriormente, tá bom? Bom, falando de diagnósticos diferenciais, na fase crônica, se você receber no seu consultório um paciente com essa tosse intermitente, crônica, se arrastando por semanas, mas saudável, sob demais aspectos, além da bronquidade, além da asma, o que você deve pensar? Principalmente em aelorostrongilose, doença causada pelo aelorostrongilus abstrusos, que causa inflamação do parêntema pulmonar e também causa tosse crônica. À vez ou outra, a gente se depara com um caso aqui no Brasil. A bronquite crônica, aí vem aquela velha discussão que eu não vou cobrar de vocês, se o gato tem bronquite. A diferença, pessoal, basicamente, entre asma e bronquite seria o evento de broncoespasmo. O paciente com bronquite seria aquele que nunca teve broncoespasmo. Mas, enfim, não vamos fazer essa diferenciação, não vamos brigar por isso, tá? Não se preocupem com isso. E, em áreas litorâneas, a possibilidade, mesmo que pequena, de dirofilária e mitz. Resumindo, o principal diagnóstico diferencial de gato asmático com tosse crônica é o aelorostrongilus, mas a imensa maioria vai ter asma mesmo. Jóia? Já no mal asmático, a lista de diagnósticos diferenciais é um pouco mais extensa. Então, quando a gente recebe aquele gato dispineico no consultório, além da asma, a gente tem que pensar em doenças pleurais, como a refusão pleural, o pneumotórax e a hernia diafragmática. Muito comum o pneumotórax e a hernia, principalmente aqueles animais que têm acesso à rua, e tem a possibilidade de evento traumático. E em gatos mais velhos, o edema pulmonar cardiogênico. Mas, normalmente, o edema pulmonar cardiogênico ocorre em gatos, principalmente, acima de 6 a 8 anos, enquanto a gente viu que a asma é uma doença tipicamente de gatos mais jovens. Mas, enfim, não deixa de ser um diagnóstico diferencial de um estado de mal asmático. Lembrando que o paciente com mal asmático, ele pode ter os primeiros sinais com 4 ou 5 anos, mas arrastar a doença por toda a sua vida e, portanto, ter uma crise de mal asmático quando é velho. Nada impede que isso aconteça. Tá bom, pessoal? Bom, do ponto de vista de exame subsidiário, também o exame radiográfico é uma importante ferramenta diagnóstica e a gente pode ver várias alterações, que incluem a hiperinsuflação do pulmão, então, pulmão com muito ar, por causa justamente do aprisionamento de ar nos alvéolos, que a gente viu na fisiopatologia, com aplanamento do diafragma. Então, o diafragma empurrado caudalmente em função da hiperinsuflação. Outra coisa aí é muito emblemática, essa alteração é muito interessante, eu vou mostrar para vocês na imagem, é a atelectasia lobar, principalmente do lobo médio direito. Professor, o que é a atelectasia? Volta lá na disciplina de radiognóstico, dá uma revisada nisso, é muito importante. A atelectasia é quando um lobo pulmonar inteiro, ele colapsa, todo o ar é reabsorvido e, como um balão, ele murcha, entra em estado de colapso. Por que isso ocorre na asma felina? Inicialmente, o ar é aprisionado, mas com o tempo, esse ar pode ser reabsorvido e o pulmão, então, entra em estágio de colapso. Isso ocorre mais comumente no lobo médio direito. O padrão bronquial, assim como na bronquite crônica, também pode ser observado. E, por fim, para complicar um pouco nossa vida do ponto de vista diagnóstico, pode haver normalidade. Ou seja, um padrão radiográfico normal não descarta a possibilidade daquele paciente felino ser portador de asma. Tudo bem, pessoal? Então, são essas três características radiográficas e ainda a gente pode ter normalidade. Pode ter mais de uma característica? Pode. Pode ter apenas uma? Pode também. Tá bom? Então, está aqui a atelectasia do lobo médio. Olha só. Na projeção lateral, pouco se vê em termos de alteração. Mas, na VD, vejam esse triângulo radiopaco que representa aí o lobo médio do lado direito que está atelectásico, tá? E, por isso, ele fica mais radiopaco e, então, possibilitada a sua visualização aqui nessa região. Então, esta radiografia mostra uma atelectasia de lobo médio direito. Era um paciente com tosse crônica, felino de 4 anos de idade. Diagnóstico muito provável, asma felino. E aqui, mostrando um grave padrão bronquial, né? A imagem dos Dunnets que a gente comentou anteriormente em grande quantidade. Estou mostrando aqui com a setinha vários brônquios espessados num corte longitudinal. Percebam que são tantos brônquios espessados que é até difícil ver alguma definição vascular. A gente vê também algumas linhas radiopacas, ó. Estou mostrando aqui com a setinha paralelas. Aqui o lúmen, tá? Que é o trilho de trem. Trilho de trem e Dunnets é a mesma coisa, só que sob perspectivas diferentes. No Dunnets é o brônquio espessado numa perspectiva, então, de corte transversal. E na linha de trem também é o brônquio espessado, mas numa perspectiva de visualização longitudinal. Bacana, pessoal? Muito bem. Mesma imagem do mesmo animal, né? Isso foi retirado de um artigo, não é um paciente meu, mas mostrando aqui os brônquios espessados em grande quantidade ao longo de todo o parênquima. E vejam que aqui também há uma hiperinsuflação. Veja como o coração está distante do diafragma, né? A borda do coração caudal está muito distante do diafragma, mostrando essa característica de hiperinsuflação. Vejam na lateral a distância que o coração guarda do diafragma. Isto caracteriza uma hiperinsuflação. Então, aqui a gente tem o padrão bruquial e a hiperinsuflação, mas não vemos, por outro lado, a telectasia de lobo médio direito. Se bem que aqui eu fiquei até com um pouco de dúvida, tá? Mas vamos ver. Bom, vamos tratar então, né? Professor, mas e a broncoscopia e o lavado para asma em geral não é recomendado, não é necessário, tá? Clínica e radiografia já são suficientes para um diagnóstico definitivo. Tudo bem, pessoal? Uma vez tendo a suspeita, vamos tratar. A base do tratamento é novamente o corticoide, né? É maravilhoso o corticoide, né? Nos ajuda em muitas situações de processos inflamatórios, autoimunes, imunomediados, alérgicos. É uma maravilha. Bom, a gente tem algumas opções de administrar este corticoide, tá? Uma opção é a prednisolona por via oral, da mesma maneira que para bronquite crônica. Começa com 1mg por quilo uma ou duas vezes ao dia e vai regredindo a cada 10 a 15 dias a dose de acordo com a resposta do paciente. Problema, para o gato é muito mais difícil dar medicação oral e alguns animais não colaboram. Então, neste contexto, é possível substituir a prednisolona por fluticasona na forma de aerossol, na forma de bombinha. Então, está aqui o exemplo de um gato sendo medicado, então, com a fluticasona, tá? O espaçador, você compra em qualquer farmácia, tá? A bombinha e a máscara, que difere do cão, porque essa máscara é semelhante à do ser humano. Dois puffs e deixa ele respirar por 7 a 10 movimentos respiratórios duas vezes ao dia. A filosofia é a mesma. Você vai diminuindo a quantidade de aplicações conforme há uma resposta clínica favorável. E aí, é de paciente para paciente quantas administrações ele vai precisar o dia e de quanto em quantos dias. Alguns têm que administrar todo dia, outros podem ser a cada 48 horas, vai depender de cada gato. Tá bom? E por fim, tem aquele gato jaguatirica, né? Que não permite nem tão pouco administração oral, nem tão pouco administração com aerossol. E nesses gatos é interessante o uso do corticoide de depósito, o acetato de metilprednisolona, porque você pode fazer uma aplicação a cada duas a quatro semanas, tá? E o gato fica estável nesse período, né? Então, depende também da resposta. Se ele estiver estável, pode ser quatro semanas ou mais, né? Depende dos sintomas regredirem, ou regredirem, melhor dizendo, retornarem, não é? Se ele retornar com sintomas de forma precoce, depois de duas semanas, você tem que aplicar uma nova injeção. Qual que é o problema do acetato? Porque eu não uso ele para todos, porque os efeitos colaterais são muito mais intensos por esse motivo. Então, viram que tem três formas de aplicação. Oral, bombinha, né? E por via injeção, via de depósito, tá? Joia? E, normalmente, a terapia com esteroide vai ser indefinida, tá? Por toda a vida. E a dose, a frequência, vai depender aí da resposta clínica do paciente à medicação. E, por fim, na crise aguda, pessoal, tudo isso foi destinado aí à fase crônica. Na fase aguda, aí, é corticoide na veia. Pode ser dexametasona ou pode ser metilprednisolona na forma de succinato. Pode ser qualquer um dos dois. Pode ser a hidrocortisona também, tá? Qualquer um que tem ação rápida. De preferência, IV. Se não der para fazer IV, o gato está muito agitado, tá? Aí, é preferível fazer intramuscular ou mesmo subcutâneo, tá? E aguardar fazer o efeito. O problema de você conter vigorosamente um gato com asma felina é que ele costuma desenvolver um efeito adverso que é desagradável que é a morte. Então, é preferível aplicar uma injeção intramuscular do que tentar uma contenção vigorosa num gato com dificuldade respiratória. Os efeitos adversos principais dos corticóis no gato é a diabetes mellitus que já vimos no nosso módulo de endocrinologia e o hiperadrenocorticismo iatrogênico, tá? Então, tem que controlar esses efeitos adversos com avaliações clínicas e laboratoriais recorrentes, tá? Então, aqui a gente vê figuras de gatos com hiperadrenocorticismo mostrando feridas ulceradas, né? O gato, ele tem essa característica muito diferente do cão, tá, pessoal? Então, ele mostra, muitas vezes, essa fragilidade cutânea, a pele se desprende e forma essas lesões horrorosas aqui, né? Lesões ulceradas. Vejam, o gato, né? Tá bastante obeso. Então, essas são características de hiperadrenocorticismo iatrogênico em gatos. E o broncodilatador, né, pessoal? Muito importante no tratamento do gato, principalmente se ele tiver sinais de broncoespasmo, dificuldade de estrição respiratória. Ele reverte com bastante eficiência este evento de broncoespasmo. Mas o broncodilatador nunca é recomendado como monoterapia sem o corticoide. Sempre em conjunto com o corticoide. Às vezes, é possível fazer só o corticoide. O paciente que tem a manifestação crônica e não tem o broncoespasmo, não tem porquê necessariamente ele fazer o broncodilatador. mas se ele tiver manifestação de broncoespasmo e dificuldade respiratória e precisar do broncodilatador, nunca é só o broncodilatador, sempre acompanhado pela terapia com o corticoide. Bom, na crise aguda pode ser utilizado tanto o injetável como na forma de aerossol. O injetável é a terbutalina, injeção subcutânea intramuscular a cada quatro horas até reverter o quadro de mal asmático e o salbotamol 100 microgramas por inalação por aerossol a cada 30, 60 minutos até que se reverta o quadro de mal asmático. Então, o importante é a normalização do padrão respiratório desse paciente. E para casa com paciente estável, aí você tem várias opções que novamente incluem os metilxantínicos ou então os agonistas beta-adrenérgicos. Então, como por exemplo a terbutalina é um beta-adrenérgico a dose segue aí para vocês forma oral xarope e aí entra naquele problema. Alguns felinos não são muito colaborativos com medicação oral. Nesse contexto até o felino oral ela pode ser feita apenas uma vez ao dia ela tem liberação prolongada. Então, ela é uma vantagem nesse sentido. Mas os dois são por via oral. Então, a gente ainda tem a opção de manter o salbutamol por via aerossol e os felinos eles suportam bem a terapia com o salbutamol no longo prazo. Quando, professor, eu vou fazer o aerossol ou a bombinha? Bom, se você conhece alguém asmático você sabe que ele faz a bombinha quando começa a ficar com alguma dificuldade respiratória. Com o gato não é diferente. Você não precisa fazer a medicação de horário, mas você pode instruir o tutor a monitorar qualquer sinal de dificuldade respiratória e fazer nesse sentido. Lógico que no começo você faz a cada 12 horas depois vai diminuindo e depois conforme a necessidade. Não precisa manter aquele horário fixo da medicação. É conforme o desenvolvimento da sintomatologia. Resumindo, pessoal, é muito simples. Tratamento de asma felina basicamente do ponto de vista farmacológico é broncodilatador e corticoide. Vai variar a maneira como você vai administrar na fase aguda e na fase crônica. Show? E para terminar oxigênio que é destinado fundamentalmente ao gato com mal asmático e sem estresse. Isso é o mais importante. Em geral a gente usa essas caixas de oxigenação. Um tupperware gigante funciona muito bem. Você coloca o gato lá dentro faz os furos coloca a mangueira de oxigênio essa normalmente é a melhor maneira de fornecer oxigênio para um gato com grave distrição respiratória. Bacana, pessoal? Então oxigênio broncodilatador e corticoide simples assim. Mas é lógico que vocês têm que saber a maneira apropriada de administrar. Então na próxima videoaula a gente já começa a falar sobre doenças do parínquima pulmonar sobre pneumonia bacteriana. Até daqui a pouquinho, pessoal.